Música 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 Meu Deus, como é a cara do meu tio Música 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 Olá pessoal! Oi gente, chegamos em Olambra que eu acho que é uma cidadezinha pertinho de Indaiatuba então a gente veio de vó aqui a Amanda fotografando e aí e aí e aí e aí parece a orelhinha mesmo por isso que a gente apelida gente, eu tô me sentindo no ambiente do Namjoon porque ele ama plantinhas e aí eu acho a cara dele mostra que ele fica louco aqui Kiranjoon venha para Holambra e São Paulo você vai amar e aí oi 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 Se você nos peixe, leu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corta, gente, corta. Meu dia, meu dia, meu dia, meu dia. 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 Meu dia.